36% das compras públicas feitas em 2011 no Brasil não passaram por licitação. Dos R$ 51 bilhões usados no período para aquisições do governo federal, 15% tiveram dispensa de licitação e 21% foram incluídos nas hipóteses de inexigibilidade, ou seja, casos nos quais é inviável a competição entre empresas para atender a necessidade. As informações estão disponíveis no portal Compras.net, que publica semestralmente os dados de compras públicas federais. Um estudo do IPEA mostra que não existe uma formação específica para os profissionais que trabalham na área e sugere uma reformulação na atual lei de licitações. Para conversar sobre este assunto, recebemos no nosso estúdio Bernardo Medeiros, técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA e um dos autores da pesquisa. Aqui também, Ana Maria Vieira, diretora do Departamento de Logística da SLTI, a Secretaria do Ministério do Planejamento responsável pelas compras públicas. Antes do nosso debate, confira na reportagem as mudanças recomendadas na legislação. Ao longo de 20 anos, a Lei de Licitações a 8.666, que existe desde 1993, foi alterada 80 vezes, 61 por medidas provisórias e 19 por outras leis. A média é de 4 alterações por ano. Em 2011, foi aprovada uma nova legislação com base em um regime diferenciado para atender um grupo de compras de bens, serviços e obras referentes à Copa do Mundo, às Olimpíadas e ao PAC. E foi a partir dessas normas que o IPEA propôs mudanças na lei de licitações. Pesquisadores do Instituto defenderam os pontos da reforma da Lei 8.666, durante o primeiro ciclo brasileiro de conferências em compras públicas e desenhos de concessões, realizado em março. Nossa proposta visa principalmente profissionalizar a gestão, colocar um marco regulatório que esteja abaixo da lei, enxugar a lei e colocar esse marco regulatório com procedimentos de revisão regulatória numa agência normativa. E usar o poder de compra do Estado também significa usar mais compras centralizadas e evoluir o sistema de registro de preços. Essa é a solução para que você crie uma agilidade maior, menos burocracia, intrínseco ao uso da Lei 8.666, que já tem mais de 20 anos e precisa ser modernizada. Isso está acontecendo. Bernardo, Ana Maria, muito obrigada pela participação no Panorama IPEA. Bernardo, vou começar por você. A Lei 8.666, que a gente viu ser citada aqui na matéria, que é conhecida inclusive como Lei das Licitações, tem 20 anos e surgiu ali logo no começo, a ideia era dar uma resposta aos sucessivos escândalos do governo Collor, daquele caso dos anões do orçamento. Exatamente. O estudo que você fez junto com o Eduardo Fiusa, que inclusive ouvimos na matéria aqui também, defende a reformulação dessa lei e também a criação de duas agências. Na sua opinião, como é que você pode explicar aqui para a gente quais são as principais mudanças necessárias? Claro. A ideia original, a ideia constitucional é que a gente tivesse uma lei nacional com regras gerais de licitação. Acabou que a 8.666, ela desce em muitos detalhes sobre as licitações. Ela foi além de estabelecer normas gerais, ela estabelece uma série de detalhes. Ela acabou sendo alterada, como a gente viu agora na apresentação, diversas vezes ao longo desses anos, o que acabou deixando ela uma lei muito remendada. Ela tem uma série de alterações e ela acabou perdendo um pouco da sistematicidade. Então, o que a gente está propondo não é mais uma alteração, mas sim a revisão completa da 8.666, de maneira que a gente incorpore outras leis que foram surgindo, com a lei do pregão, que é uma lei à parte, a lei do regime diferencial de contratações, que foi apresentada aqui. Então, de maneira a dar uma única lei mais sistemática. Quais são os princípios que a gente quer incorporar a essa lei? Superar, por um lado, a economicidade. A economicidade é a base dessa atual lei, como o critério de compras. Comprar é comprar pelo menor preço. A nossa ideia é incorporar outros elementos, além da economicidade, como a eficiência, ou buscar uma compra que tenha o melhor custo-benefício para a administração, que nem sempre é a de menor valor. Além disso, tornar o processo mais célebre. Esse foi um dos alvos do regime diferencial de contratação. Tornar o procedimento mais simples, mais simplificado e mais célebre. Incorporar isso nessa lei. Para além da 8.666, a gente também pretende a criação de agências, como também foi mencionado na apresentação, que veriam em normas apartadas, além de uma reestruturação da carreira de compras públicas. Ana Maria, a gente viu logo aqui no comecinho do programa, eu citei o dado que está, inclusive, no Compras.net, de que 35% das compras públicas que foram feitas em 2011 não passaram por licitação. O que explica isso? Por que algumas compras não precisam da licitação ou não passam por ela? O artigo 24, que eu falo a dispensa da licitação, é o artigo mais longo da 8.666. São mais de 30 incisos que excepcionam o procedimento licitatório. Isso em si não é mau. As primeiras alterações que foram feitas na 8.666 foi precisamente para afastar desse procedimento licitatório, por exemplo, instituições, organizações que tenham a mesma identidade de princípios como Estado. Por exemplo, a inclusão social do preço. Organizações que trabalham com a organização social do preço. Por outro lado, também existem dispensas por valor. Quando o valor é ínfimo, não justificam o procedimento licitatório. O procedimento licitatório tem um custo. Ele pode não ser visível aos olhos do todo, mas ele tem um custo. E, portanto, às vezes o custo seria maior do que o próprio procedimento licitatório. Então, cada uma das dispensas tem uma razão de ser. Está lá, aprovada por o jurador, tem uma razão de ser. Eu queria também salientar que, por exemplo, quando a gente fala de dispensas por valor, no governo federal, todas as dispensas por valor, quer de serviços, quer de bens, elas usam um sistema que a gente chama de cotação eletrônica. E, portanto, é um procedimento transparente. É um procedimento que qualquer cidadão pode olhar, pode ver, ter acesso. Portanto, a gente dá essa transparência. As instituidades, muitos desses contratos, são feitos, por exemplo, com universidades, com outras organizações, para desenvolver trabalhos específicos, estudos, que também não justificaria termos um procedimento licitatório. Portanto, a lei 8666, ela trouxe procedimentos extremamente rígidos, que não se preocupavam com a entrega de produtos ou produtos de qualidade, mas preocupava-se, sim, em implementar o princípio da impessoalidade, da imoralidade. Como você falou muito bem, estávamos preocupados. Um presidente eleito tinha sido disposto, alegadamente, supostamente, por fraudes em licitação. Então, essa era a preocupação do governador. Não era tornar o processo mais sério, não era trazer a economicidade para dentro do processo, nem a eficiência. E essas dispensas que afastaram a possibilidade de licitar, de não licitar, elas tentaram trazer essa eficiência para dentro do processo, ou então, usar o poder de compra de forma mais racional. Mas mesmo tendo essa ideia aí, que era muito inicial ali, da questão de acabar com, ter mais burocracia, até para você ter mais controle, ainda hoje, os pregoeiros, quem participa disso, Bernardo, quem participa dos leilões, dos pregões, reclama de muita burocracia e diz que isso acaba atrapalhando ali os processos e tudo mais. Você acha que é possível acabar, ou pelo menos reduzir a burocracia, e ao mesmo tempo garantir a segurança nos processos, garantir que esses processos sejam feitos ali na maior transparência possível? É, acabar com a burocracia, definitivamente não. Para a gente fazer compras públicas, como a Ana Maria colocou, é muito importante ter procedimentos claros e que sejam seguidos com rigor. Agora, reduzir e dar mais eficiência, como também a Ana Maria bem colocou, eficiência não era uma bandeira lá em 93, quando a lei foi criada, e há hoje uma demanda por maior eficiência no gasto público. Então, há uma maneira de incorporar a eficiência, certamente vai além de mais hipóteses de dispensa e inexibilidade, mas seria, né? Pois foi o primeiro instrumento, a primeira ferramenta. E acho que agora a gente está num ponto já de maturidade que a gente pode partir para outros critérios. Mas em termos do procedimento, da retomada da pergunta, a gente pode seguir muito no que foi o regime diferencial de contratação, que já tinha esse norte como simplificar o procedimento. Então, uma coisa muito simples, por exemplo, é colocar a habilitação dos licitantes para uma fase posterior, é reduzir a etapa recursal, simplificar essa etapa de recursos dos concorrentes. Então, tem uma série de pequenas alterações que a gente pode fazer na lei, de maneira a preservar e aumentar a transparência. Isso também mudou muito, né? Nos anos 90, a gente não tinha internet como a gente tem hoje. Hoje a gente tem a internet como uma importante ferramenta de transparência desses procedimentos. E a CNTI atua muito à frente disso. Então, a gente consegue, ao mesmo tempo, repensar esse procedimento, incluir a eficiência e simplificar ele, mas mantendo, sim, etapas burocráticas e o controle de todo esse processo. Quando nós minutamos o regime diferenciado de compras na SLTI, nós tínhamos esse foco, diminuir a burocracia, focar em entregas mais rápidas, em eficiência, em cuidado dos produtos. Tanto que, por exemplo, algumas das práticas que o Bernardo citou, como, por exemplo, não pensar só em menor preço, elas estão lá no RDC. O RDC permite pensar, por exemplo, na eficiência energética, na eficiência de águas, na sustentabilidade dos produtos. E ela é uma ferramenta voltada, realmente, não só para comprar, como para usar o poder de compra da maneira mais racional possível. Muita gente olha só para o procedimento, mas se você olhar e interpretar a lei de uma forma mais atual, você vai ver que alguns daqueles instrumentos, eles também tentam usar o poder de compra de forma racional, alocando em setores que são estratégicos para nós, meio ambiente e pequenas empresas, por exemplo. Vou interromper nossa conversa rapidinho, porque o nosso debate continua daqui a pouco. No próximo bloco, vamos abordar a necessidade de uma formação adequada para os profissionais que trabalham com compras públicas. Até já! Voltamos com nossos convidados para o debate sobre a reformulação da atual lei de licitações. Nossa equipe conversou com o ministro da Corregedoria-Geral da União e com o especialista em compras públicas. Veja o que eles dizem da atual lei. Nós entendemos que as necessidades principais de melhoria estão no planejamento da compra, quando se tratar de obra pública na qualidade dos projetos, quando se trata de objetos a serem comprados na melhor especificação da necessidade, na pesquisa de mercado prévia e também é preciso profissionalizar mais os membros das comissões de licitação. Realmente é uma lei obsoleta, que se mostra ultrapassada em vários aspectos e hoje há um consenso mais ou menos generalizado, de que realmente aquele modelo adotado pelo regime diferenciado de contratações é um modelo que deve ser seguido para o conjunto de licitações realizadas pela administração pública. De maneira que a tendência é que se abandone realmente a lei 8666 em prol de uma lei mais dinâmica, que preveja mecanismos mais ágeis de licitação, na hora de administração pública contratar obras, serviços, compras, qualquer tipo de coisa que realmente exija a licitação, onde vai se buscar aquela proposta que seja mais vantajosa ao interesse público. Ana Maria, a proposta do IPEA cria e recomenda, na verdade, a criação de carreiras especializadas, tanto em regulação quanto em compras mesmo, para especialistas de nível médio e de nível superior. Quais seriam aí os benefícios que um quadro permanente de profissionais desse setor trariam? Como é que é feito atualmente? É bom que você explique também para que nossos telespectadores entendam. E assim, não há muitos especialistas na área, ou já há, as pessoas que já trabalham com isso já estão entendendo. Ana, explica um pouquinho como é que funciona e quais os benefícios que traria aí uma nova carreira. Nós concordamos com o IPEA. Teríamos muitos benefícios se houvesse uma profissionalização da carreira. Atualmente, nós, eu costumo brincar, né, são 90% planejando para 10% executar e comprar, né? Porque quando se pensa em compras, pensa-se, por exemplo, no papel, na caneta, no computador, do funcionário público. Mas, na realidade, compras, o ato de comprar da administração pública, viabiliza as entregas à sociedade. Sem isso, a gente não consegue fazer entregas à sociedade. Então, a cadeira da escola, o livro escolar, o medicamento no hospital, tudo passa por logística, por procedimento logística. E é mais que tempo, a gente acha que está muito atrasado, e a gente precisa realmente de criar essa carreira, e não só a carreira, porque a carreira sem formação, ela não vai servir absolutamente nada, não é verdade? A gente precisa de ter cursos especializados em logística. Começamos a investir mais em cursos especializados, em mestrados em logística, em pós-graduações em logística, porque a gente pode melhorar muito o ato de comprar. Quando você, por exemplo, olha para o RDC, você vê que alguma daquelas ferramentas, se o gestor de logística conhecer o mercado e entender, por exemplo, imaginemos, a teoria dos jogos, ele vai conseguir fazer uma licitação muito mais adequada do que simplesmente comprar menor preço, comprar técnica e preço. São questões que nos ultrapassam. Então, eu acho que nós precisamos realmente de profissionalizar. Tem um, eu parece, eu não sei o número do projeto, mas tem um projeto no Congresso que fala do, que não tramitou, mas está lá para ser apreciado, sobre uma carreira de logística, né? Precisamos de profissionalizar mais. Bernardo, e você, como é que você analisa? Eu sei que você também concorda, claro, porque inclusive você é um dos autores do estudo que sugere a criação aí dessa carreira. Agora, como ela poderia, como é que é possível trabalhar uma carreira dessa aqui no Brasil? É a partir de capacitação, de novos cursos? Como diferenciar aí os profissionais de nível médio para os profissionais de nível superior? É, como a Ana Maria colocou, são duas frentes. Uma primeira é a criação da carreira, me parece muito importante. Uma carreira que dê os incentivos corretos para os profissionais que trabalham em compras públicas, né? Porque sem incentivos, a tendência é seguir a maneira mais segura, mais cautelosa, mas que não está focada num resultado concreto, né? Então, dar os corretos incentivos é importante. Hoje, na falta dessa carreira, a gente é difícil até estimar quantos são os profissionais que estão envolvidos em compras públicas. Tem o estudo do Banco Mundial de 2004 que estima em 30 mil, mas como não é uma carreira, a gente não consegue precisar. Mas muitos deles são, a gente vê em vários órgãos, terceirizados, atuando em compras públicas ou funcionários de outras áreas em praticamente desvio de função, atuando, porque demandam realmente bastante pessoas, comissões de licitação, como foi colocado aqui pelo ministro Jorge Raiz. Então, a ideia é a criação de uma carreira. Essa criação de uma carreira poderia incorporar, de alguma maneira, alguns profissionais que hoje já trabalham com compras públicas, haver, enfim, houve um caso semelhante, por exemplo, na criação da AGU, havia uma série de consultorias jurídicas nos diversos órgãos. Criou-se, então, uma carreira centralizada de Ficuldade Geral da União que incorporou muitos desses profissionais de consultorias. Poderia ter movimento nesse sentido. Há vários desenhos que podem ser dados nessa carreira. O fundamental é, além de estudar uma carreira com incentivos, é dar treinamento, dar formação, dar capacitação, para que esses profissionais sejam selecionados para essa carreira, tenham treinamento e possam realizar bem a arte de comprar. É verdade. E valorizá-los, né? Claro. Porque nesse momento, eles são pressionados para comprar bem, rapidamente, bem, a um baixo custo. Isso, a gente tem um controle... É, e colocam os órgãos de controle olhando também esse ato. Com a lupa, cada... Com a lupa, cada... Há muita pressão e pouco incentivo. Então, realmente, a carreira vai trazer essa valorização que tanto se espera. E o que será que seria feito nesse caso de uma nova carreira com os profissionais que já trabalham com isso atualmente? Será que eles também seriam colocados para ser capacitados? Ou eles já estão preparados? Não? Como é que... O que você acha, Ana Maria? Existem profissionais de uma capacidade, assim, extraordinária na administração pública federal. Eu conheço alguns que... Aqui, o que eles conseguem fazer com os poucos recursos humanos que eles têm é fantástico, assim, é quase inumano. Entendeu? Então, claro que eu acho que teríamos que agregar esses profissionais a uma eventual carreira. Como o Bernardo falou, quando foi da JAU, assim foi. Aqueles profissionais que já atuavam nas consultorias jurídicas foram agregados à carreira. Mas isso também é um fluxo muito grande, porque a responsabilidade é muito grande, o reconhecimento é pouco, o salário não tem, assim, muitas compensações. Então, há um grande trânsito de funcionais. Eles vão e voltam muito rapidamente. Mas tem um núcleo duro de funcionários que fazem coisas maravilhosas. No outro momento, acho que a gente poderia falar sobre isso. Sim. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos para falar sobre como o governo pode implementar essa nova legislação. Estamos de volta com o nosso debate sobre as mudanças na atual lei que regulariza as compras públicas. Bernardo, eu queria que você falasse aqui conosco sobre uma discussão que está em pauta que aí tem a ver com a centralização das compras, onde apenas uma entidade faz todas as compras e distribui, e a descentralização, onde cada órgão é responsável pelas suas compras. Como é que você vê esses dois pontos? Na realidade, não há uma dicotomia entre centralizar ou descentralizar de maneira que você tem que escolher um dos dois caminhos. O que a gente propõe é que a gente conjugue esses dois caminhos a uma série de motivos para você centralizar determinados tipos de compras. Você tem ganhos de escala, você tem uma série de vantagens na centralização, mas outros, eles talvez não façam sentido centralizar. Então, quando a gente criar essa agência executiva que a gente está propondo no estudo, que prevê contratos marcos, a gente consegue centralizar uma série de compras, mas isso não vai ser uma camisa de força para o administrador ter que realizar qualquer tipo de compra de maneira centralizada. Então, determinado tipo de compra, a gente não é uma ideia generalizante. É que a gente consiga centralizar mais e assim ter ganhos de escala e de padronização, mas permitindo e até prevendo em alguns casos que essa compra não seja feita centralizada em todos os casos. Até porque, Ana, a descentralização, alguns especialistas aí defendem que a descentralização pode ter benefícios, como fortalecer a economia local de algum lugar onde estiver esse órgão ou de alguma possibilidade não ser tão geral. Como é que você vê isso? Eu concordo basicamente com o Brunato, com o que o Brunato falou. Eu acho que o sistema melhor é o que eu chamo de sistema misto. É um sistema que mantém-se essas especialidades e é isso que acontece hoje. Por exemplo, quando a gente olha para a FNDE, eu é um especialista em fazer compras para as escolas. Quando a gente olha para a empresa de medicamentos, que foi recém-criada, é especialista de comprar medicamentos. Então, tem algumas compras que elas têm em quesitos muito especiais e que, portanto, devem ser destacadas. mas acredito também que é possível centralizar compras de itens, de bens ou serviços que são comuns. Por exemplo, todo mundo compra itens de almoxarifado, papel, caneta, lápis, material de escritório. Todo mundo contrata serviço de limpeza. Todo mundo contrata serviço de vigilância. Então, nesse processo de centralização, a gente pode ter uma maior profissionalização, ter ganhos de escala, ganhos de escala nessas compras. A gente, nessa LTI, teve experiências grandes sobre isso. Tivemos grandes ganhos de escala quando adotamos Tofonia, agora outras licitações de ativos de rede, etc. A gente pode ter ganhos de escala na compra. Pode diminuir esse custo que eu falei há pouco que é quase invisível, o custo administrativo da licitação. Nós temos, aqui há uns anos atrás, a FIA fez alguns estudos para essa LTI e, por exemplo, nos disse que uma concorrência são 27 mil. O custo de uma concorrência, se tudo correr muito bem, são 27 mil. De um pregão, são 18 mil. Então, as licitações têm um custo, o processo administrativo tem um custo. E a gente, centralizando isso num único processo administrativo, em vez de fazer 100 processos administrativos, a gente não só diminui os custos, como a gente ainda tem um benefício muito grande, que é o tempo. O tempo que a administração pública não tem. Ela não tem, entendeu? Então, quando você soma assim, preço por 100 são 6 meses, pode ser 6 meses. Quando eu multiplico isso por 100, você não ganha 6 anos, não faço ideia. E a ideia de centralizar não impede, por exemplo, que haja lotes regionais. Então, você pode ter uma compra centralizada e ela seja dividida em lotes regionais. Então, a empresa vencedora não precisa fornecer ela única para todo território nacional. Você pode ter fracionamento mesmo com a compra centralizada. Bernardo, a gente está, o programa está acabando, mas tem duas perguntas que eu ainda quero que vocês respondam. Então, vou ser bem rápida. Uma, para você, Bernardo, que eu estudo, propõe a criação de apenas três categorias no processo de compras públicas. A licitação competitiva, a restrita e a direta. Qual a diferença entre essas três? Atualmente, você já tem mais ou menos algo do gênero, simplesmente você tem algumas diferenças de modalidade de licitação pelo valor. Então, isso implica um pouco na complexidade. O que a gente está propondo é, no caso, essa competitiva, seria o que hoje estamos mais acostumados a realizar. A restrita seria para apenas alguns convidados em algumas ocasiões. E a contratação direta são hipóteses também como já previstas de dispensa e inexibilidade. O que a gente está prevendo é que se abandone o critério de modalidade, que é muito focado no valor, que nos parece um critério um pouco pobre para você fazer a distinção do melhor formato de compra e passe, então, a pensar e essa agência executiva poderia trabalhar com maior tipo de critério do que apenas o valor que hoje é o que separa as modalidades de licitação. Ana, e eu queria que você explicasse aqui para a gente como é que funciona a questão de, talvez, um banco de dados que possa aí selecionar os bons e os maus fornecedores, até para o governo ter um mecanismo de segurança na hora de escolher de quem ele vai comprar. Atualmente, o Comprasnet, que é o sistema do governo federal de compras públicas, já tem no cadastro dos fornecedores um banco que possibilita ao gestor, na hora do, no momento de comprar, olhar se o gestor, se a empresa foi multada, se a empresa está impedida, está suspensa de licitar com a administração pública. O que eu acho que a gente precisa? Isso funciona muito bem, tem funcionado muito bem até hoje e esse sistema está integrado, por exemplo, com o CGU, com órgãos de controle e está tudo centralizado na Secretaria de Logística, Tecnologia e Informação. Mas o que eu acho que a gente precisaria? É, talvez, refinar esse processo. Porque o facto de ele ter sido só multado ou ter recebido só uma advertência não significa que ele seja um bom fornecedor. Então, a nossa proposta, e que era uma proposta que estava originalmente no RDC, mas porque não era um regime transitório, acharam muito avançado para ser feito, é que nós fizéssemos um cadastro dos funicidores que espilhasse o relacionamento do funicidore com a administração pública. Porque isso é que nos interessa e não só saber se, sei lá, eu posso estar multado 30 vezes e vai continuar contratando com a administração pública e além, não nos permite fazer absolutamente nada. Não permite excluir. Então, a gente precisava refinar esse cadastro, eu acho. Ana Maria Bernardo, obrigadíssima pela participação no Panorama IPEA. Foi um prazer recebê-los aqui. Foi nosso, foi meu, foi bom. E eu agradeço em especial a você que nos acompanhou. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. O Panorama IPEA 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 Obrigado.